O Vitale, ele dá um show quando se trata de alterna. É o gosto do Brasil. Passei no parque. Tá te convidando pra ir passar na Rússia. Vamos gravar essa sala. E isso aqui? Chá? Café? Chá? Café? Chá? Toma um café, um café por favor. Café? Eu já confio. O cheiro dele. Não, não. Perdeu. Vamos ver se tá bom, vamos ver se tá bom. Não, canto curento. Não, não. Vamos ver se tá bom. Ele tá comendo ok. O que você comece agora? Eu comecei um tort. Torto? Não. O que é? Torto. É tipo uma torta. Uma torta de arroz e... Windows XP. Como é vinagrado? Hum? Vinagrado. Uva. 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 Uva, uva, uva. Torta verde. Radiativa. Riz, arroz, avocado. Toys, avocado. Eu mesmo posso dizer. Arroz. Ok, vamos. Arroz, avocado, salada. Trango. Trango. Elemento X. Elemento X. Tem um elemento X aí. Também. E essa é coisa secreta. Um minuto aí. E come o dia todo, né Fábio? Come de duas em duas horas, né? Quantas vezes... O segredo dele é a mulher dele, tá ligado? Ela prepara todo mundo gostoso, né? Fica melhor, fica mais fácil. É o seu caráter bonito com o X. É o seu caráter bonito com o X. Quantas vezes ao dia você come? Ah... Tipo... Seve vezes? Sete. Sete vezes. Sete é só quando eu encontro ele, pô. É três vezes? Tá. É. Obrigado. 3 vezes a 2 aftra do AB da Primer? Eu estava no Massa na Bore. Na Massa na Bore eu come 8 vezes. Quando ele está ganhando peso, ele come 8 vezes. Do que você come? 8 vezes. 8 vezes. Quando ele está ganhando peso 8 vezes ao dia. Mas foi algo que na Massa na Bore eu come 10 vezes. Mas também já teve ocasião que para ganhar peso ele comia 10 vezes ao dia. Às vezes ele acordava 4 horas da madrugada para fazer a refeição. E comia. Quando eu encontro o Vitale ele está sempre comendo. Tempo inteiro comendo. É o segredo. Esse é o segredo. O segredo é que muitas pessoas pensam que o grande segredo é o treino. Muitas pessoas pensam que o grande segredo é o treino. Eu acho que o grande é o treino. Mas ele entende que o mais importante é comer. Mas isso não significa que o treino precisa dar mal atenção. Isso significa que você não tem que dar atenção para os treinos. Obvio. Sim. A comida é como se fosse o tijolo. É o material de construção. Sim. E você tem que dar cada 2 horas. Então cada 2 horas você tem que ficar dando esse material para o seu corpo. Entendeu? E essa água com limão aqui, o que é? Amago com limão? O segredo. O segredo? E essa água com limão. Essa foi o segredo. Passa para os seus fãs do Brasil. O que tem aqui nesse segredo? Mas diga, você é um fãs do Brasil? O seu segredo? O que é que a água com limão aumenta a criação do seu corpo. E ajuda melhor a saúde da comida. É porque a água com limão para ele melhorar a digestibilidade da comida. É como um fermento natural. É como uma enzima natural para alimentos. Muito bom. Muito importante durante o dia você beber bastante água. E assim, a comida vai se torcer no corpo. É para comportar melhor a comida no estômago. No Brasil, o que me dá um pouco diferente da Rússia. Outros produtos, né? Eu não posso ensaio a criação. É, não é. Ele não está muito bem com frango. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Ele come carne de peru. Eu amo. É carne de peixe e carne de boi, né? Não é em inglês que o Brasil não tem. Mas é difícil achar que carne de peru fica facilmente. Sim, é que não é tão cultural, né? É, não começou até agora, mas... E esse não dá tigelo, não dá para a cultura. Boa de curitza, né? Sim. Eu tenho que fazer curitza e o meu organismo tem as pernas. Como ele está começando a comer frango e está tentando acostumar o organismo dele, sabe? E adaptar, né? No primeiro mês, eu tive um problema junto, cara. No primeiro mês, ele teve muito problema no estômago. Mas o meu irmão falou que o meu irmão trouxe uma laca com lactose. E o segundo, o que? O gás. O gás. Falei para ele, né? Tirar o leite, a lactose, tirar isso e tirar o refrigerante, água com gás. Mas é porque ele que estava fazendo a comida. Ela não estava aqui. Ah, não é? Está para estar mostrando a perva e meia sensatissão, gato? Ah, mas eu não vi lá. Isso. Olha o que é isso. E aí, oh, go! Salve pessoal da Integral TV, agora estamos aqui com o Vitale em São Paulo, com o nosso E aí pessoal, tudo bem? Não é que eu cheguei em São Paulo. Acabei de chegar em São Paulo. Agora a gente vai começar a gravar vídeos sobre a minha vida. Agora eu vou gravar com um super parceiro de treino. Ele é forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é exatamente assim como o canal da Integral. Como o canal da Integral. Vamos lá treinar, porque a gente vai treinar na peito hoje. Então, vamos lá! Eu quero mostrar para vocês a minha filosofia. Vou tentar explicar para vocês como eu penso. Minha filosofia. Me conhece o Brasil como o Diebuilder. Mas não me conhece até o pessoal. Muitos me conhecem no Brasil como o diebuilder, mas poucos como uma pessoa. Em alguns momentos eu consigo falar, em alguns momentos eu não consigo falar. Então, escreva no comentário o que eu queria saber. Por isso, vocês podem escrever nos comentários o que vocês querem saber sobre mim no canal da Integral. Eu vou ler todos os comentários. E vou dizer para vocês o que foi interessante. E aí E aí Vai. Quanto tempo você usa de intervalo de um exercício para o outro? Quanto tempo você usa de um exercício para o outro? Por que você não recebe muito musculatura? Só deixa eu ver. Para que cresça bastante a musculatura, eu vou pegar mais de peso. Para pegar mais de peso, você precisa de um nível de glicogênio. Por isso, meu descanso é maior do que 2 minutos. Para que cresça bastante a musculatura, você precisa fazer movimentos básicos. Quando você está com bastante glicogênio muscular, você precisa de um exercício para pegar mais de peso possível. Esse exercício não deve ser feito em seu peso. Esse exercício não pode ser com peso livre. Tipo halteres. O melhor é o Hammer ou o Stambo. O melhor possível seria uma máquina dessa ou o Navarra. No TaxiTay eu ia. Vamos mostrar para o robô. Vamos mostrar para o doitinho. Mas isso é como eu penso. Vocês podem de repente fazer do jeito de vocês. Interessante. A gente quer conhecer o seu modo de treinar. A gente quer aprender com você. Isso. Isso. Isso, amiga. Um, dois, três, op. E agora? Vamos. Fácil. 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 Vamos. Quatro. Isso. Um, dois, três, quatro. Isso. Muito bom. F1 F1 F2 1 Ok Como você divide seus treinos? Segunda, terce... Como você vai fazer treino? Como você vai fazer? Eu não tenho um esquema de treino Ele não tem um esquema fixo Eu faço com a sensação Ele faz conforme ele vai se sentindo Se eu parar de me despedir os braços, eu vou fazer os braços Se ele entende que tem que fazer a perna, ele vai fazer a perna Se eu parar de me despedir a perna, eu vou fazer a perna No momento que ele entende que parou de doer, vai o peito Ele vai bater no peito Eu treino aproximadamente 5 vezes na semana E treino mais ou menos 5 vezes na semana Não dá 6 Às vezes 6 Um dia Para ir para o banho E tirar um dia para ir Na sauna russa O segredo, o segredo O segredo Filipe Eu quero convidar Fernanda O rusco e banho Tá te convidando pra ir passar na russa Vamos gravar essa sala Eu quero ver essa sala na russa Eu quero ver essa sala na russa Música 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 Ele não faz chupino com barra, eu nunca fiz chupino. Quando ele era mais novo ele até fez. Ele até treinou quando era mais novo em powerlifting. Ele é mestre em esporte na Rússia para powerlifting. A maior força dele foi quando ele treinou powerlifting. Eu coloquei 200kg. Ele já fez 200kg no espino. Eu coloquei 265kg. Ele agachava com 265kg. Eu coloquei 275kg. E ele já fez levantamento da Rússia com 275kg. Mas para treinar para o fisiculturismo você já não precisa de barra. Antes, quando eram antigos, não havia tantos gimnajeiros. Antigamente o pessoal não tinha tantos recursos de aparelhos. Mas agora tem uma escolha muito grande e a estanga não precisa. Mas agora você tem tanta variedade de aparelhos que a barra já não precisa mais. Eu não falo que ele não deve treinar com a barra, eu só falo que ele não treina o pensamento dele. Você pode trabalhar seu músculo em qualquer exercício. Você pode trabalhar seu músculo com qualquer exercício. Com a menor probabilidade do trauma. Estou buscando a menor possibilidade possível de trauma. O risco de trauma na barra é muito maior. Fala pra ele. Meu nome na verdade é Bebezinho. De bohemia? Quando a estreia chama até Bebezinho. Bebezinho. Talibiana. Chama de Bebezinho. Nada, Bebezinho. No passaporte? No passaporte? No passaporte? Não, não. Não, não. É o apelido dele. É o apelido dele. É o apelido dele. É tipo, você não sabe o teu nome? Bebezinho. Bebezinho, cusão? Não, Bebezinho, cusão. Desculpe amigo. Perdão. Vamos, vamos, vamos. Diga por favor, o Fernando. Que bom. Não se desculpe o gantelho até eu não me interroga. Quando ele vai ficar atrás dele, não toca no peso. Até ele te pedir. Ele vai te pedir. Ele vai pedir se precisar, ok? Ok? Vai, vai. Easy. Uhul. Tá leve. Uhul. Easy. De graça. Vamos. Vamos. É o gosto do Brasil. Vamos. Vamos. Três. Um. 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 Passeio no parque. Aquele passeio básico. Um. 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 Vai! Isso! Ok! Normal! Muito bom, obrigado! Obrigado! E agora eu tô prendendo também os deles Ele tá prendendo os nossos E eu tô prendendo os deles agora Segredo pessoal Você comprar Tomar suplemento da Arquivis Direto lá da Balboa Suplementos Lá em Santos Entendeu? Esse é o cara É o segredo, pra você ficar desse tamanho Aí carai Essa porra Fechamento, fechamento Isso aí, velho, não tem pressa Fica Fica Engenho Filho Fica 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 A última bola, o Fernando Barco. Obrigado. Mais que agitar dos ovos. Melhor, né? Sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. E aí Bum! 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 Fernando, como você acha? Você tem uma expressão Tem uma expressão? Não Tem uma expressão como assim Você faz um palmo assim Você faz um palmo assim Você faz um palmo assim? Você tem que andar com pessoas fortes Você tem que andar com pessoas fortes Você tem que andar com pessoas inteligentes Isso é verdade ou não? Você tem que andar com pessoas fortes Eu concordo Eu concordo É muito estranho, sabe o que? O que Em Rússia Menos mais gostam do bodybuilding Porque pensam que as coisas são fãs É interessante que na Rússia as pessoas Mas não gostam tanto do bodybuilding Porque pensam que as pessoas são idiotas São burras Eu ando na rua E ando na rua E cada vez mais Você está mais afim de treinar E você percebe que o seu trabalho Ele é respeitado Muito obrigado pelo amor de vocês Muito obrigado por vocês Amar e o bodybuilding Tem motivação Motivação 30 repetições Deixa eu buscar aqui 30 repetições no mínimo Para começar o trabalho 5 2 2 3 3 3 3 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2